Olá família, tudo bem? Boa tarde para quem está chegando agora, uma boa noite se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Eu não sei qual o horário que vocês estão assistindo. Porém, gente, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Gente, vamos falar sobre o caso da Lucilene, tá? As investigações continuam aí, para cima do senhor Wanderlei Menezes. É o principal suspeito de ter cometido o crime com a empresária Lucilene Maria Ferrari. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, é um absurdo a polícia, polícia não, gente, as autoridades negarem o pedido de prisão do mesmo. Por quê? Porque se ele é o único suspeito, então está na cara que alguma coisa Wanderlei pode ter feito aí com a Lucilene. Mas nos bastidores deste caso, o bicho está pegando. Por quê? Vocês vão entender nesse exato momento. A Gisele, junto com o Rezende, os peritos e a Márcia e a dona Luísa, mãe de Lucilene, fizeram uma live fantástica, agradecendo a todo mundo que ajudou, a todo mundo que até o dia de hoje fala sobre o caso para que ele não caia no esquecimento, a todos que estão clamando por justiça. E a Gisele, em uma certa feita, em um certo momento da live, ela falou sobre a Flomíria, que é uma tal de Maria José das Cruzes, que o Adriano, em seu canal, relata que ela é cunhada do Wanderlei Menezes. Coisa assim que eu não estou ciente disso. E ela mandou um recado para a Gisele Favato e eu quero mostrar esse recado, se a Gisele estiver assistindo este vídeo. Então, Gisele, esse recado é para você, da Maria José Gino. E eu acho um absurdo uma pessoa como essa mulher estar falando um monte de coisa aí com a família, família passando um sofrimento desse. E eu quero deixar notório aqui no nosso canal o pronunciamento dessa mulher, mandando um recado para a Gisele Favato e para a Márcia Ferrari. Então, eu quero deixá-la ciente disso. E tem muita coisa, gente. A gente, no decorrer do dia, vai mostrar muita coisa aqui dessa mulher, tá bom? Então, escute aí com exclusividade esse áudio, tudo o que ela fala, tire suas conclusões, comente aqui muito o que você acha desse absurdo. Vamos lá, gente. Senhora Gisele, é muito interessante. Eu venho aqui dar resposta para a senhora e para a sua tia. Bem, ela sobre mim, ela não falou nada, mas para a senhora que citou meu nome, certo? Então, eu não tenho porquê não lhe dar resposta do que tudo eu acho, do que a senhora fala sobre mim. Estou falando aqui e mostrando só sobre mim. A senhora fala que muita gente lhe acusou, a senhora e a sua tia. Mas, como a senhora citou meu nome, e eu sou uma das muitas gentes que faço parte dessas acusações, com certeza. Então, eu quero lhe dar a resposta aqui agora com toda naturalidade do que realmente eu acho, do que a senhora realmente tem que ter paciência, como eu também. Se eu pudesse, aqui agora, do jeito que eu sou, eu lhe diria tudo aqui nesse pequeno vídeo. Tudo que eu acho e penso da senhora, certo? Mas isso eu não posso fazer. Tenho que esperar, tá bom? E quero lhe falar aqui que, como eu posso e tenho todo o direito de defender a minha pessoa, porque a senhora está falando sobre a minha pessoa. A senhora fala de muitos, mas sobre o meu nome a senhora fala. Então, eu quero aqui agora lhe dar a resposta. Veja, senhora. Em primeiro lugar, a senhora não vai me intimidar, tá bom? A senhora nem ninguém vai me intimidar. Nem a senhora vai me fazer parar de mostrar realmente o que eu encontrei da senhora e da sua família, no caso, Lucilene. Tá certo? Eu mesma, pessoalmente. O que os outros acham ou deixam de achar, isso para mim não me interessa, tá certo? Mas eu, pessoalmente, eu realmente tinha que vir aqui e falar para a senhora que não. Não, não acabou nada. Ainda está muito cedo para que a senhora queira que eu faça vídeo me retratando ou lhe pedindo desculpas, tá bom? Isso tudo será feito e tomado as providências no futuro. Agora está tudo muito cedo. Vamos esperar para o futuro para que eu possa vir aqui. Ou quem sabe a senhora mesma não tenha que vir aqui na sociedade pedir desculpas pelo que tudo aconteceu, tá certo? Então, agora aqui mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Como a senhora diz, a família dizia que não sabia, né? Nós também não podemos falar tudo o que sabemos, mas quero lhe falar aqui mais uma coisinha. Eu não tenho informante na delegacia, tá certo? Meu informante realmente pode ser um advogado, tá bom? Porque um advogado tem o direito de falar e saber o que realmente está acontecendo no processo, tá certo? Para os seus clientes, como a senhora sabe disso. A senhora também é bastante reconhecida por muitos advogados muito bons do nosso país, Brasil. Então, portanto, senhora Gisele Fevato e dona Márcia Ferrari, não é agora que eu acho ainda que seja a hora certa. Para vir aqui, lhe pedir desculpas, nem por meus vídeos, nem por nada que eu achei de vocês na TV Record, onde vocês mesmas são as, como é que eu posso falar? Vocês mesmas são as atrizes, vamos dizer assim. Vocês mesmas são as atrizes. Os primos Jefferson, o Emerson, isso, aquilo, outro, né? Vocês todos são bons atores. Então, para a minha própria responsabilidade, a minha própria responsabilidade. Gente, para quem não conhece, segundo as informações que eu colhi, o nome dessa mulher é Maria José Gino Cruzes, coisa assim. Não conheço, não sei de que se trata, mas ela tem um canal e ela, todo o tempo, desde o desaparecimento da Lúcia, ela vem falando sobre a Ivete Meola, inclusive vou lançar vídeo aqui, ela falando sobre a Ivete Meola, sobre o Adriano, enfim. Segundo as informações, ela sempre colocou a culpa na família e protege o senhor Wanderlei, dizendo que o Wanderlei não tem culpa de nada. Então, não sei o qual objetivo, porém, nesse vídeo aqui, tá? Que estamos fazendo aqui para vocês, esse áudio, vocês podem ver que ela realmente não gosta da Gisele nem da Márcia. Então, mandou um recado para as duas e a gente está lançando aqui no ar com exclusividade, tá bom? Então, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Em meio a essa tristeza da família, ainda tem que aturar alguém, ainda falar algo para a família que machuca mais ainda. Mas eu tenho certeza que a Gisele e a Márcia estão preparadas e já sabem quem é essa pessoa, tá bom? Vamos continuar. Lembre-se, a senhora fala que muitos falaram da senhora e da senhora Márcia, mas como a senhora só citou meu nome para minha própria responsabilidade. Após esse tronco ter ficado guardadinho, veja, após seis meses que esse tronco ficou guardadinho com as autoridades brasileiras na comarca de Porto Ferreira, com o excelentíssimo doutor delegado Siqueira Campos, que é Eduardo, que ainda era na época, após ele ter ficado toda essa data guardadinho, periciadozinho, então, senhora, me desculpe, viu? Mas não é agora, depois de dois anos e quatro meses, depois de outubro, 12 de outubro de 2021, que é, portanto, a senhora passe bem, mais uma vez, meus pêsamos, meus grandes pesares, a família realmente de Lucilene, tá certo? Então, fique na paz e não se preocupe não, que eu saberei pela lei, judicialmente, a hora certa de chegar aqui e lhe pedir desculpa e perdão e o que que tem que seja mais, tá certo? Então, e se dinheiro pagar, a senhora, quem sabe, não poderá, como é que se diz, entrar com o processo contra mim e a senhora ter alguma fatura de direitos financeiros, tá bom? Então, para as senhoras duas aqui, só para vocês duas, passem muito bem. Eu vou mostrar aqui a senhora falando do meu nome. Só isso que me interessa. E para todos, muito obrigado por toda essa força, consciência de realmente encontrarmos a Lucilene, tá bom? Dona Gisele Fevato. Veja aí agora o que é que a senhora fala. A senhora fala de muitos, mas eu não sou muitos. Eu sou realmente o nome que a senhora pronuncia. Pronuncia aí, diga. Foi fácil, isso ainda não está sendo fácil. Então, muitas das vezes, você não tem cabeça para responder, para estar escrevendo. Eu deixei até de postar muita coisa, porque tem muita gente para cima de mim, da Marcia, né, da Tia Marcia. Muita gente, né? Interessante. Muita gente, realmente, muita gente. Mas como a senhora, eu não sou muita gente, eu sou uma das muitas gente, então, o que a senhora fala aí, realmente, a senhora falou para mim, especificamente, os muitas gentes não lhe interessam, mas eu, a senhora, realmente, tenho um interesse específico. Está certa, realmente. Porque a senhora e todos viram em mim, e estão vendo e vão ver mais. Que eu não só falo, dona Gisele, eu só falo e mostro, só mostro aquilo que eu vejo. Está bom? Então, diga aí, diga. Ah, é outra coisa, né? Só deixando bem claro, do mesmo jeito que aquele canal, Flormiria, da Maria Cus, fez o favor de nos defamar, nos chamamos de assassina, pilantras, entre outros nomes bem baixos, faça também o contrário agora, minha amiga. Coloca aí no seu canal a verdade, e peça desculpa, porque isso é indigno. Errar, você pode errar, mas você pede perdão, mostra que você não é a pessoa que eu penso que você é. Portanto, então, eu não sou muitos, e, portanto, repito mais uma vez, ainda estou achando muito cedo para que eu venha aqui pedir desculpas e perdão para a senhora. Gente, ela se incomodou, tá bom? A Maria Eusagino se incomodou com o recado que a Gisele mandou para ela, que ela se retratasse, porque dois anos e cinco meses, ela só acusava a família. Aí agora a Gisele disse, que provou para ela, que ela estava errada, que realmente o corpo foi encontrado, da Lucy, e que ela se retratasse, pedisse perdão, para que a Gisele tirasse essa mau imagem da pessoa dela, da mente dela, tá bom? Então, ela se incomodou e ela se pronunciou. Então, está aqui o resultado, e ela continua falando. Qualquer outra pessoa, tá bom? Então, passe muito bem, tire o luto, né? Vamos tirar o luto, porque realmente é uma dor muito grande, só quem já perdeu é quem sente, e, portanto, eu é sobre meu canal, a senhora continue me acompanhando, e vamos ver as novidades, que deve estar chegando em breve, tá bom? Então, tudo de bom para a senhora, e mais uma vez, desculpas e erros, todo mundo tem realmente o direito de errar. Eu erro, a senhora erra, todo mundo erra. Agora, é bom, antes da gente começar a errar, que a gente já pense e comece a reconhecer o que o erro, o fim, que vai ser o erro. Viu? Portanto, mais uma vez, passem bem, justiça pela Lucilene. Certo? Estamos juntas. Ó, vocês perceberam? Ela fala mal da Gisele, da Márcia, e depois de estamos juntas. Ou seja, gente, é... já basta a dor dessa família ainda ter que aturar pessoas dessa natureza. Com certeza, essa mulher vai assistir esse vídeo e ela vai vir aqui falar coisa de mim também, que eu sei já. Tá bom? Então, o Adriano já me passou algumas informações sobre ela, então, eu já estou ciente de quem é a pessoa. Então, eu não tenho medo de nada. Tem um Deus poderoso no céu, que ele ainda revela mistérios. então, gente, muito obrigado pela sua audiência, vocês acompanharam aqui, eu espero que a Gisele assista esse vídeo e a Márcia para saber o que está acontecendo. Gente, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo, tá bom? Deus abençoe. Tchau.